Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer para deletar o seu Facebook definitivamente. A primeira coisa que você irá fazer é clicar no link que está na descrição do vídeo. Ao clicar você será direcionado a fazer login no Facebook. Faça o login. Feito isso, irá abrir estas duas opções. A primeira opção, olha só. Desativar conta. Temporária. Só que o seu intuito é excluir o seu Facebook, certo? Então você irá marcar a opção de baixo. A exclusão da sua conta é permanente. Ao excluir sua conta do Facebook, você não poderá recuperar o conteúdo ou informações que compartilhou no Facebook. Seu Messenger e todas as mensagens também serão excluídas. Vou marcar esta opção. Olha só que aqui na parte de baixo já apareceu. Vou continuar para a exclusão da conta. Vou continuar. Cliquei em continuar para a exclusão da conta. E apareceram aqui algumas opções, certo? Que a primeira é para manter o Messenger, desative em vez de excluir. Se você quiser desativar, ok. Vai de pessoa para pessoa. E na parte de baixo, temos baixe suas informações. Você tem 820 fotos, no meu caso, publicações e outras informações carregadas no Facebook. Caso eu queira salvar, fazer um backup e tal, tem como eu baixar isto. Bem, você estando ciente disso, ok? Você clica em excluir conta, coloca a sua senha e confirma. E aguarda o seu Facebook ser excluído. Porque normalmente não é excluído de imediato. Tem um tempo médio aí. Pode demorar até 14 dias. Lembrando que para fazer esse procedimento, você tem que estar com a cabeça bem tranquila. Para depois não se arrepender. Certo? E é isso aí. Espero ter ajudado. Beijos, abraços, até o próximo vídeo. E qualquer dúvida, eu só coloco aqui embaixo. Tchau, 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 tchau.